Ter um cartão Platinum é o sonho de muita gente, e se você está em busca de um, a nossa dica é que você acompanhe o vídeo até o final. O cartão de crédito Pan Mastercard Platinum é ideal para quem está disposto a pagar uma alta taxa de anuidade em troca de ótimos benefícios. Com ele, você acumula bastante pontos no programa Pan Mais e ainda troca por serviços e passagens aéreas. Além disso, você também participa do clube de ofertas e aproveita ótimos descontos em parceiros Pan. Por ser um cartão Platinum, as taxas deste produto são um pouco caras, mas a boa notícia é que você pode diminuir o valor delas. E até zerá-las dependendo do seu gasto mensal, como use mais, pague menos. Vale lembrar que outra exigência deste cartão de crédito é que você precisa comprovar uma renda mínima um pouco mais alta para ser aprovado. E por ser Mastercard, você conta com outras vantagens dessa bandeira. O programa Surpreenda Mastercard te dá pontos para trocar por produtos, serviços, dentre outros benefícios. Você pode solicitar o seu cartão de crédito diretamente no site oficial do Banco Pan. Basta preencher um pequeno formulário e esperar a análise para ver se o seu produto foi aprovado. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui para a gente. Afinal, nós descomplicamos os bancos. Eриça Sto speakers já está no peiento. E aí 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 E aí